Oi gente, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Notícias da Semana aqui no canal da Prova, ó, tem passarinho cantando ao longe, pessoal, é semana que começa a primavera aqui no Hemisfério Sul, uma data simbólica para entender também algumas metáforas relacionadas a processos de transformação, de melhoria, de florescimento nosso, hein, que tal a gente mudar, estudar um pouquinho mais, produzir um pouquinho mais, nos entender um pouquinho mais, hein, também, passinho a mais é sempre bom nesse sentido, melhora a nossa vida e dos outros também. E é claro, nosso encontro marcado aqui, gente, não podia ser diferente, tá cheio de conteúdo que a gente relaciona para explicar fatos de atualidade, para revisitar o passado e também para projetar o futuro, porque é isso que nos interessa, entender o mundo à nossa volta aqui, não só repercutir o fato. Então, me acompanha nesses minutinhos aqui, ó, você já sabe, não vai conseguir ver? Põe o fonezinho lá que eu me preocupo também em fazer um texto audível para você. Olha só, a gente vai tratar, pessoal, no último dia 15 de setembro, na semana passada, a gente teve o Dia Internacional da Democracia, então a gente vai relacionar, aí, democracia, liberdade de expressão, relacionamento, resultados da educação no Brasil, divulgados no final da semana agora e uma série de possibilidades ou melhor, vamos usar uma palavra nova, diferente, uma miríade, quer dizer, um conjunto aí bastante amplo, um espectro de várias possibilidades de interpretação. você me acompanha a gente vai fazendo os juntos esse movimento de interpretação dos fatos viu bom quero começar claro tratando desse ponto fundamental gente está mas aonde que vem porque que tem essa ideia de 15 de setembro é dia internacional da democracia gente é assim olha só lá em 1997 a ONU e um conjunto de países lideranças representando países assinaram a Declaração Universal da Democracia em 97 e a partir de 2007 a ONU estabeleceu que essa data então de assinatura rememorativa seria um dia para celebrar essa possibilidade pessoal de um sistema de governo governo ou de vamos dizer assim de gestão de Estado de nação que tá sempre em transformação tá sempre em trânsito tá sempre em mutação nunca tá pronto acabado fechado que esse sistema democrático então contemporâneo teria um dia para ser homenageado né e no Brasil não foi diferente tô deixando aí para você o link das casas legislativas judiciárias que homenagearam esse dia e pensando assim pessoal descontentamentos a gente pode deve ter e manifestar inclusive com qualquer âmbito ou com qualquer dos três poderes executivo legislativo e judiciário mas nutrir entendeu diálogo entre poderes e essa percepção nossa sistemática como população do funcionamento democrático é coisa boa para os nossos dias e e inclusive para as questões diplomáticas ou de trânsito internacional entre os países né de aceitação negociação e outras questões gerais que são tão necessárias e mudam rapidamente neste século 21 sabe olha só eu citei aqui em programas anteriores já mas sempre bom rememorar né gente eu indiquei aqui inclusive a biografia do Lincoln como leitura é tem uma frase é atribuída a ele que é todo o poder emana do povo para o povo e pelo povo e que é uma redução aí o todo o poder emana do povo essa esse trechinho é usado para abrir tá lá no título um da nossa Constituição de 88 então diz tem inspiração claro nessa questão de que democracia é poder do povo literalmente como já quiseram implantaram os cidadãos gregos por exemplo né e claro gente esse processo de cidadania dentro de uma democracia se faz melhor quando a gente tem educação melhor então no texto provocativo inclusive para você aí descritivo dentro desse nosso programa eu coloquei tá mas o que que tem a ver falar de democracia e falar de resultados do IDEB do Saeb no Brasil o que que é isso né gente querida quanto mais a gente tem entendimento sobre as situações e quanto mais a gente tem abertura para ouvir e ler o outro entender quais são os pontos de vista ou quais são as narrativas sobre o mesmo processo uma mesma situação sobre um mecanismo mais educado né a gente é no sentido de conseguir escolher melhores circunstâncias ou melhores esclarecimentos e isso é melhor para nós individualmente e para todo mundo então todo mundo sai ganhando a solidariedade geral quando a gente tem educação melhor tá e eu tô aproveitando esse ponto então para discutir um pouquinho com você olha só já era uma expectativa né gente o Brasil foi um dos outros países que ficou mais tempo com as escolas fechadas né a gente teve quase dois anos aí de um processo de ensino remoto e às vezes um pouco híbrido já em 2021 mas ainda assim é só no segundo semestre de 2021 que a gente tem um movimento de regresso das crianças dos adolescentes para escola e o movimento muito lento ainda que vai se consolidar só agora em 2022 a o saeb gente que essa vamos dizer assim sistema de avaliação da educação básica que tem todas as composições aí de avaliações de provas possíveis né que compõem e que faz o índice que perfaz o índice e deve o índice de desenvolvimento da educação básica eu deixei as especificações os números para você consultar aí o saeb se faz de dois em dois anos então o último feito foi lá em 2019 né pré-pandemia a gente tinha uma ascensão uma ascendência aí em relação aos números e de repente agora no saeb coletado né os números coletados em dois mil e vinte e um a gente teve a divulgação no final da última semana de que a gente teve uma queda significativa em alfabetização em números né leitura de números que é o ensino matemático e também de leitura não só de processo alfabetizar de processo de alfabetização mas de leitura como um todo os números mais expressivos que caíram foram os de matemática gente que nos colocaram aí no patamar lá de 2013 é como se a gente tivesse regredido com essas turmas com esse grupo que ficou nesses dois anos com ensino remoto híbrido é como se a gente tivesse regredido 10 anos né ou quase 10 anos então quer dizer quais são as possibilidades e as necessidades nesse momento para gente conseguindo é salvaguardar uma educação melhor para esse grupo por exemplo que fechou ciclo seja no quinto ano no nono ano ou no terceiro ano do médio nesse momento nesses momentos da educação básica e que fechou ciclo durante a pandemia estão dizendo peraí o que que a gente pode fazer né isso é uma solidariedade geral pessoal que precisa ter em termos de ministério da educação de instituições de ensino de todos os níveis para que a gente possa fazer essa abordagem de maneira mais expressiva e o que precisa a gente muito com muito cuidado muita atenção é política pública você sabe que lá na metade do mês de agosto eu falei no nosso programa sobre política pública relacionada a merenda escolar né e disse para você ó de repente você nem sabia que merenda escolar é uma política pública no Brasil e como ela faz efeito bom a gente tem olha falando dessas circunstâncias gente de muitas crianças e adolescentes que abandonaram a escola inclusive no processo pandêmico no Brasil nesse momento diz a gente tem também processo aí de redução da quantidade da qualidade das merendas escolares denunciado aí em vários pontos do país né tô deixando também link com informação aí para você para dizer assim olha só tá congelado o valor da merenda escolar desde 2017 mas teve inflação nesse período então quer dizer pessoal a gente precisa olhar com carinho e atenção para esses esses dados porque de novo né às vezes você pode dizer aí do outro lado dizendo não mas eu não uso merenda escolar meus filhos não usam merenda escolar e né a gente não tem nada a ver com isso pessoal a gente tem a ver com tudo que tá à nossa volta direta e indiretamente né então por isso é importante olhar para essas coisas com atenção olhar para todas as contingências que englobam esse processo de resultados né não é só assim a foi a pandemia mas diz escuta qual é o a contingência que a gente tem relacionado a pandemia aí também que amplia vamos dizer assim os impactos desse momento né e é bem bacana a gente colocar em prática esse processo de de entendimento de leis por isso uma democracia com constituição e a gente olhar o que que a constituição salvaguarda para nós enquanto população né o que que ela salvaguarda para as populações em áreas de risco também populações escolares diz em termos de merenda pensando que é uma política pública ó lá atrás né falei disso aqui revisita lá o nosso programa de 15 de agosto então quer dizer gente é um processo de de construção volta e meia eu faço referência a programas anteriores e te digo inclusive qual é o programa anterior para você revisitar porque faz diferença essa construção né gente a gente não parte do zero sempre a gente sempre tem um processo de leitura e entendimento que caminha junto com a gente e nesse processo de cidadania é democracia e educação gente a nós estamos inseridos aí de uma maneira assim nevrálgica visceral quer dizer não dá para se desgrudar né é a gente estamos falando das nossas gerações futuras das nossas gerações que estão aqui no presente agora convivendo e de que maneira nós podemos fazer isso funcionar melhor né então olha só algumas dicas nesse sentido aí para a começar a gente principalmente de leitura de lei sobre educação né e do entendimento do que que é saeb e deve como funciona tá e porque que a gente tem esses ciclos fechados vamos dizer assim estabelecidos aí ciclo de educação básica né até o quinto ano até o nono ano e até o terceiro ano tá então bacana olhar para a nossa educação básica no brasil dia da democracia todo o poder emana do povo essas coisas importantes e sabe o que que eu quero te contar também não é nem te contar né trazer aqui semana passada por ocasião da morte da rainha elizabeth eu falei desse gente não vão ficar só repercutindo as curiosidades sobre a morte a vida né vamos repercutir coisas que tem a ver com ditados populares a partir da da monarquia que é um assunto muito célebre muito caro por exemplo o shakespeare e a gente falou do rei morto reposto do shakespeare a gente falou das inaugurações para inglês ver e da origem desse ditado usado muito aqui no brasil né e eu queria aproveitar hoje então não é nem para te contar mas para lembrar de uma expressão que é o peixe morre pela boca né E aí assim porque que tô falando disso na semana que passou a gente teve um episódio classificado categorizado mais uma vez como uma expressão de racismo dessa vez contra o Vinícius Júnior jogador do Real Madrid e da seleção brasileira que dançou para comemorar e aí um apresentador falou assim ao vivo né que era para ele parar com esse tipo de macaquice isso imediatamente foi atrelado ao insulto racial depois o próprio apresentador veio ao público se desculpando dizendo assim ah eu usei essa expressão de fazer macaquice como fazer besteira para de se exibir né e pessoal eu quero aproveitar justamente esse ponto aqui para conversar um pouquinho com vocês e diz olha só a língua é muito transformável ao longo do tempo existem muitas expressões que surgem com conotação racista e que surgem justamente a gente tem né o desenho dessas expressões de de antigamente nesse sentido mas que vão perdendo essa conotação ao longo do tempo essa do fazer macaquice é uma bela grande discussão para gente colocar na mesa sabe e para entender assim ela é hoje ainda principalmente quando se fala isso de um jogador negro sul-americano na Europa ela ainda tem essa conotação por conta da negritude ela já se ampliou e já se perdeu como denotação semântica aí de xingamento racial como é que que é isso como é que a gente entende essas coisas então uma discussão importante de se pôr à mesa e também se pôr à mesa a maneira elegante inclusive como Vinícius Júnior levou essa situação ele disse olha isso é para celebrar diversidade cultural é a dança minha é de outros jogadores é não tem porque criminalizar ele disse né porque é um momento de diversão de puxa vida comemoração eu fiz um gol então eu danço eu comemoro é celebração da diversidade cultural gente são questões importantíssimas para se colocar em jogo né a ideia do peixe morre pela boca a ideia de será que fazer macaquice hoje ainda tem essa conotação racista principalmente no contexto em que ela foi usada e essa ideia de o que que é vai celebrar a diversidade cultural eu te desejo claro uma semana de início de primavera com muita diversidade boa de cores aprendizados de entendimentos da vida e te espero aqui na próxima segunda-feira sempre com a intenção de ter melhores notícias viu um abraço gente bons estudos bom trabalho e até lá sempre com a intenção de ter melhores notícias viu um abraço gente bons estudos bom trabalho e até lá sempre com a intenção de ter melhores notícias viu um abraço gente sempre com a intenção de ter melhores notícias viu um abraço gente